A ata da última reunião do COPOM do Comitê de Política Monetária do Banco Central, a reunião da semana passada, quando foi decidido o corte de um ponto na Selic, que caiu para 10,25% ao ano, a ata deu mais explicações do porquê de o COPOM ter sinalizado uma freada no ritmo de redução dos juros básicos. É praticamente certo que na próxima reunião o corte será de apenas 0,75% e isso está relacionado às atuais incertezas de cenário e incertezas relacionadas à crise política. Ainda que não fale muito da crise política, em vários momentos o documento cita essa questão das incertezas em relação às reformas do Congresso, especialmente aquelas relacionadas à área fiscal, que é a reforma da Previdência. Há muitas dúvidas se o governo mais fragilizado, alvo de denúncias, agora do julgamento do TSE, terá condições de fazer a articulação política necessária para assegurar a aprovação dessa reforma. Reforma que não será aprovada por maioria simples. Ela precisa de três quintos da Câmara e do Senado. Antes da crise, da delação da JBS, a discussão em torno desse assunto já se mostrava bastante difícil. O governo ainda não tinha garantido todos os votos necessários, fez muitas concessões, liberação de verbas para os parlamentares, aí troca de cargos. Agora está negociando também o refis. O Congresso tentou impor uma renegociação das dívidas tributárias vantajosa demais para os devedores. Aí a equipe econômica negociou termos não tão vantajosos assim que assegurem pelo menos o que se esperava de reforço de caixa neste ano. Mas especificamente em relação aos juros, o COPOM ainda faz uma avaliação muito positiva das condições de inflação, prevendo inflação abaixo do centro da meta, que é 4,5%, para este ano, para 2018 e para 2019. Além disso, o COPOM cita a fraqueza ainda registrada na economia brasileira, o alto grau de ociosidade que se reflete, entre outros fatores, no desemprego muito elevado. Então, tudo isso dificulta uma retomada mais acelerada da atividade econômica, embora haja dados melhores. Então, este é o cenário que o COPOM vinha trabalhando antes da delação dessa crise política. Esse cenário, no que se refere ao andamento da economia, o comportamento da inflação, foi repetido nesse documento até para justificar o corte de um ponto na Selic. Só que o Banco Central colocou no documento, inclusive, toda a discussão que houve entre a eficácia de se sinalizar para o mercado que haveria essa redução do ritmo de corte dos juros ou de manter a expectativa. Depois, a opção foi indicar exatamente isso para que não haja muita expectativa, muita especulação, na verdade, em relação ao ritmo de juros. Porque o COPOM colocou, inclusive, os juros que são praticados pelo mercado, que ficaram um pouco mais pressionados desde o estouro dessa crise, quando surgiram os indícios do envolvimento do presidente Temer, aquele vídeo, aquela gravação, aquele áudio, que ainda não passou pela perícia oficial. Mas tudo isso criou um clima de incerteza que aumenta a dificuldade de tramitação das reformas no Congresso. E, sem essas reformas, o COPOM tem, inclusive, pressões que possam vir através do dólar sobre a inflação, alterando até esse cenário básico muito favorável, que permitiria uma redução maior dos juros. Agora, o COPOM sinalizou uma freada agora. Isso não quer dizer que ele não possa manter aquele movimento de corte que era esperado até o final do ano, derrubando a Selic para 8,5%. O mercado financeiro ainda trabalha com essa projeção. E, de qualquer modo, se o Banco Central conseguir manter a redução dos juros, ainda que em um ritmo um pouco mais lento, já será muito benéfico para o andamento da economia. É necessário um corte maior dos juros, até para que haja uma redução em termos reais sobre uma inflação que está muito mais baixa. Obrigado.